E ao som de carruagens de fogo, atletas vão ali se preparando e também atleta ali francês devidamente trajado. Tiro de largada, vamos para o começo de prova. Está valendo para vocês as emoções da Maratona de Paris. Vamos juntos fazer um tour pela capital francesa. Companheira, o desempenho dos principais maratonistas do mundo. É um francês empolgadíssimo com sua boina ali. O último francês a vencer essa prova foi em 2003. O Benó, o sobrenome dele é quase impublicável, tanto que ele era conhecido como Mr. Z, Mr. Z, Zerczewski. Um grande corredor que desapareceu depois dessa vitória. Ele tentou durante 3, 4 anos quando conseguiu. A vida também é um negócio, depende muito da contratação, depende muito do que o organizador quer como objetivo de prova. E deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei um minuto, mas na verdade a meia maratona corre sim, uma hora. Perdão aí para você que tem esse conhecimento. Mesmo o Zerzenay Tedeschi, que é o multirrecordista, multicampeão da meia maratona, não conseguiu chegar em um minuto. Ele pode vir um dia conseguir. Aí a lateral do Louvre, os atletas passando. E segundo os franceses, o Museu do Louvre demora pelo menos 2 anos para ser conhecido por completo. E vejam como já se cria um vácuo entre o primeiro pelotão e os demais atletas do segundo pelotão. Já passaram pelo quilômetro 12, com 35 minutos e 30. Chateau de Vincennes, ponto, que eles vão passando nesse momento. O ritmo de prova caiu um pouquinho, né? Pensei que tivesse aumentado, talvez tenha aumentado agora no final só, mas para a média de 2,58 por quilômetro. Exatamente, 2,58 nesse último quilômetro. 2,04 passa a ser a projeção final de resultado, 2,04 e 50. E alguns anônimos vão acompanhando a prova de bicicleta e ao fundo vão se observando a bandeira da França. E vale a gente destacar a presença predominante dos etíopes logo atrás. Necessidades especiais em que eles têm as suas garrafas específicas com isotônico, misturas milagrosas e tudo mais. E aí eles devem estar passando agora pelo posto de necessidades especiais. E aí tem o nome do atleta, o número, e geralmente tem a bancadazinha com a bandeirinha do país do atleta. E aí a gente pode ver as lixeiras, né? Será que os atletas realmente param e jogam o copinho ali? Quilômetro 16. Pessoal também aproveitando alguns segundinhos de fama mundial. Já passaram pelo quilômetro 16. De novo imagens para você do pelotão principal. E você também acompanhando no canto esquerdo superior do seu vídeo. O momento em que eles vão percorrendo vai diminuindo a distância. Tem um erro, tem um gapzinho ali de uns 150 metros. Mas dá uma ideia mais ou menos. É mais interessante buscar os tótens de quilometragem. Esses se sintam mais confiáveis, né? E aí na prova masculina, temos aí pouco mais de 17 quilômetros a serem percorridos. Passando agora por baixo da ponte de Notre Dame, que fica quase em frente à Catedral. Continuam os atletas do pelotão principal, já beirando o Rio Sena naquela sequência de descidas e subidas. A parte que eles mais temem na maratona é interessante que eles estão no ritmo mais ou menos conservador. Tanto que aquele pelotão que aí fica diminuto, assim, 4, 3, às vezes um líder. E olha aí o tempo do carro. Terceiro mergulhão. 1,18,52. Que é o tempo a ser aí perseguido, né? O tempo que, de fato, é mais confiável a essa altura da prova. Pouco mais de 15 quilômetros ainda a serem percorridos pelas ruas de Paris. É, o que tá me impressionando é o pelotão grande, já perto dos 25, 26 quilômetros e... É bem interessante isso, né? Poucas vezes, em poucas maratonas, aconteceu isso, ultrapassado. O Tola tava procurando o Nidiema. Nidiema, que tava o tempo inteiro atrás do Tola, saiu dos calcanhares dele, foi pro lado um pouquinho e o Tola começou a procurar. E olha a passagem no quilômetro 30, 1 hora, 29 minutos e 35 segundos. Caiu do 25 para o 30, caiu bastante, afastando até a possibilidade de 2 horas, 4 minutos e baixo. E essa queda também é normal, porque os três últimos mergulhões ficam nessa passagem de 25 para o 30, então é perfeitamente explicável. Uma quebra de ritmo foi bem clara nessa hora, perto de 3 minutos por quilômetro. Estimativa 2 horas e 6 minutos e sobre aquilo que o Lauder tava falando. Realmente o que a gente pôde observar ali é que os atletas começam a se estudar. Nesse momento uma escapada do Keniano Peterson, que vem aí com a inscrição número 12. É um atleta que provavelmente vai fazer o melhor tempo de sua carreira disparado. Ele tem 2 horas e 33 como melhor marca em Frankfurt, né? Ele foi quarto colocado em Frankfurt e vem aí correndo para baixo de 2 horas e 6. Vejam como o ritmo foi quebrado, né? A gente estava falando em 2 horas e 6, alto no quilômetro anterior. E agora o ritmo colocado pelo SOM, 2 horas, 05 e 40. Então nós estamos aí voltando ao ritmo abaixo de 2 horas e 6. E com viés de baixa, né? Quer dizer, talvez o ritmo aumente um pouquinho mais, né? Quer dizer, a velocidade aumente um pouquinho mais e a projeção final volte a trabalhar bem próximo dos 2,5, 0, 0 ou até abaixo de 2 horas e 5. E vejam que agora, como se espaçou muito, né? Esse grupo que era mais coeso, mais grupado, digamos assim, o SOM está sozinho e o Tadesi vem para cima dele. O PT SOM já se destaca com relação ao pelotão secundário. Temos o Tadesi no meio de 3 Kenianos. Tadesi que é... 0,431, ritmo de final de prova, estimativa de final de prova. E com um quebra de recorde, mantendo essa perspectiva e quebra de recorde de percurso. Interessante a troca de olhares ali entre o Mergersa e também o Sanga, né? E aí já dentro praticamente do Boa de Boulogne, a gente nota que é mais silencioso, né? Pouca gente nas laterais. Quando estiver dentro do bosque mesmo, vai ser até mais silencioso ainda. E nota-se também que tem muitas subidinhas, decidinhas suaves. Agora a gente observando aí os perseguidores, que seriam os atletas que estão à caça do PT SOM nesse momento. Temos o Mergersa da Etiópia, Sanga do Quênia. Mais atrás está a Tadesi Tola também da Etiópia. E ao fundo, outro atleta do Quênia, o Nidjema. No período do seu vídeo agora, já a TV francesa mostrando o PT SOM. Passado ali o quilômetro 37, 23 milhas. A tentativa de um amador tentar acompanhar por alguns metros o líder de uma prova de 42 quilômetros. Ele não consegue, você nota uma descoordenação. É um corredor, uma pessoa que costuma correr. Mas nesse ritmo é improvável você conseguir manter segundos do lado desse atleta, né? É, e a gente pode observar várias situações, né? Não só, ah lá, desistiu. A frequência de passada diferenciada, o volume de braço, a frequência de braço que ele também aplica com esforço para tentar acompanhar. A frequência cardíaca que a gente não tem como acompanhar, mas isso é fato. E vejam que o SOM já correu quantos? 37 quilômetros. E aquele atleta correu o quê? 100 metros. Então, Nijema talvez sinta um pouco que essa pressão por trás ali, ele fazendo força para tentar não desgrudar do Nijema, é interessante para o Nijema. O objetivo do Nijema está ali 24 segundos na frente. Olha, eu estava tentando fazer um estudo aqui muito rápido sobre, no caso do feminino, sobre quem é mais veloz que quem, sobre a Eunice, Kiro e a Boruta 10, mas ambas correm meia maratona com tempos muito similares. A diferença de um ou dois segundos entre elas. Exato, em termos de resultados de provas inferiores, também tem resultados muito parecidos. Então, elas têm ritmos... A diferença pende a favor da Kiroa nas distâncias menores, entre 10 e 15 quilômetros. A Kiroa tem tempos melhores. Em meia maratona, é muito, muito parecido mesmo o resultado delas, as melhores marcas. Eu prefiro até acreditar muito no meu olhar técnico e dizer que a Eunice está muito cansada, está sentindo muita prova e o poder de reação que ela precisará será demasiamente impossível de ser atingido para que ela pudesse vencer a prova. Por isso que eu acho que a Boruta 10 está com a vitória quase que nas mãos. Mas, como você falou, tudo pode acontecer. Enquanto a Tadez utilizou uma prova de meia maratona como busca de ritmo de competição esse ano, a Kiroa buscou uma maratona e uma maratona lenta. Tudo bem, fez treinar para ter duas horas e trinta, né? Então, houve um desgaste maior. Talvez esse desgaste de ter cumprido já uma maratona esse ano esteja pesando agora nas pernas da Eunice Kiroa. É, e ela que foi segunda colocada nessa maratona que você citou esse ano. Então, quer dizer, ela já vinte e uma derrota, né? É, não, mas aí ela entrou realmente para treinar. Ela tinha dito que ia fazer essa prova para ganhar um pouco mais de lastro para a Maratona de Paris, mas eu acho que o lastro foi exagerado. Abdelatif Mefta, que está no seu vídeo, o melhor francês até aqui na prova, TV francesa mostrando aí um atleta da casa. Pouco mais de um quilômetro para o término da prova masculina. Esse acelerado que ele deu, ele abriu a diferença em relação aos seus adversários. Pelo menos, praticamente garantiu a vitória na prova. E para os últimos metros, recebendo os incentivos, o Keniano Peterson. Que disparou, abriu com relação aos concorrentes e consegue sustentar essa liderança. Vai ter uma sequência de curvas agora e já, já, a última curva à direita, pegando a reta de chegada em direção ao Arco do Triunfo e em direção ao Triunfo. Vem para cruzar os últimos metros, Peterson. Vai ter agora mais de uma curva à direita e já vai dar de cara com o Arco do Triunfo. Vem passando pela Avenida Foch. Próximo ao Arco do Triunfo, Peterson. Passagem pelo quilômetro 42. Vem com tranquilidade o Keniano Peterson. E a gente fica de olho no tempo do Keniano. Será que ele consegue estabelecer a melhor marca de 2 horas 5 minutos? Já passa acima. Já passa acima de 2 horas 5 minutos e 10 segundos do tempo alcançado no ano passado pelo Stanley Bill Watt. Também do Kenia. Mas vem para vencer a prova Peterson. Abriu com relação aos demais rivais. Conseguiu manter o ritmo forte e vem para vencer a prova. Vamos ver o tempo final do Peterson. Vem tranquilo o Keniano Peterson. Vitória do Keniano 2 horas 5 minutos 37 segundos 20 quilômetros por hora. A velocidade do Keniano. Vitória de Peterson. Não estabeleceu a melhor marca da prova. Mas saiu o vencedor e agora aberta a disputa pela segunda colocação. Nos últimos metros, hein? Tadez Tola ganhou um novo gás após ter passado pelo último posto de reidratação. Vai deixando para trás o Eric Nijema do Kenia. A Etiópia vem para ficar com a segunda colocação. Mas ali o último esforço. Tadez Tola. Repare como ele já marca o Eric Nijema que aumenta o ritmo. Os últimos metros continuam com uma disputa intensa. Vai se mantendo em segundo o Tadez Tola da Etiópia. Eric Nijema ainda tenta aquele sprint final. Ainda bota uma pressão para cima do Etico. Mas o Tadez Tola chega em segundo com o Eric Nijema do Kenia na terceira colocação. Disputa pelo segundo lugar até o último metro de prova. E também pelo terceiro lugar a disputa. Ah, pelo quarto lugar também vem. Baca Medjerza. Ou melhor, Merjessa. Da Etiópia chega em quarto com o Felipe Sanga do Kenia na quinta posição. Vitória, portanto, ficando com o Kenia. Peterson conquistando aí a vitória. Aí está o grande vencedor. Peterson. É o grande vencedor.